Qualquer pessoa que tem o mínimo de senso crítico já percebeu que no bolsonarismo os valores são todos invertidos. Então se você é uma pessoa honesta que trabalha pelo povo, pra eles você é ladrão, você é bandido. Já se você é um bandido, mau caráter, sem vergonha, pra eles é capitão, pra eles você é mito, pra eles você é um herói, alguém a ser defendido, alguém a receber até dinheiro que eles não têm em forma de pix. E nessa ótica degenerada, eles vão sempre tomando posições que nos parecem desacertadas, como aqui o caso do estado de São Paulo, onde o bolsonarista Tarcísio acaba de demitir um secretário porque teve uma atitude honrada de denunciar uma fraude multimilionária que estaria acontecendo na Secretaria de Agricultura do estado de São Paulo. De modo bastante esquisito, o agora ex-secretário executivo da agricultura no governo Tarcísio, Marco Renato Butcher, foi demitido justamente por ter entregue ao Tribunal de Contas do Estado um relatório onde ele aponta denúncias gravíssimas de supostas irregularidades que estariam acontecendo nas construções de estradas rurais dentro do governo do estado de São Paulo. E aquilo que era pra ser admirado, ser exaltado e combatido o erro, foi combatido o denunciante e o Tarcísio o demitiu. Num relatório, cujo segundo documento, e a gente pode ver na matéria da Folha, ele aponta que o estado de São Paulo teria pago 200 milhões de reais em obras que não foram concluídas, pagou pelo que não foi feito. E quem mora em regiões rurais sabe o estado calamitoso que estão as nossas estradas na zona rural, as estradas de terra são puro buraco, é buraco em cima de buraco. E aqui está a resposta, porque pagou pelo que não foi feito. E aliás, o relatório ainda aponta que outros 300 milhões, ou seja, somando da meio bilhão de reais, teriam sido gastos sem cumprir os protocolos internos pra garantir a qualidade das obras. Ou seja, aquela obra pra inglês ver, aquilo que você paga por uma coisa, recebe outra e ninguém contesta. Mas o mais curioso é que esses casos relatados não teriam acontecido nem no governo do Tarcísio. Teriam acontecido entre 2021 e 2022, durante os governos do João Dória e do Rodrigo Garcia, aquele que não conseguiu chegar nem no segundo turno. Ou seja, qual a intenção do Tarcísio de acobertar esse tipo de coisa? Por que não investigar supostas irregularidades gravíssimas que aconteceram durante o governo do João Dória? Isso é inaceitável, porque é graças a esse tipo de conduta que nós temos estradas ruins, que a produção do estado de São Paulo acaba ficando mais cara, porque o frete fica mais caro, as pessoas que moram nessas regiões têm uma pior qualidade de vida, não conseguem ter um carro em dia, porque vive quebrando, chegam atrasadas no serviço quando chove, porque as estradas ficam intransitáveis. Em vez de dar bom exemplo, exaltando esse que fez a denúncia, ele demite. E qual o exemplo que fica? Que, na verdade, os próximos que pensarem em denunciar coisas erradas que estão no estado de São Paulo vão ficar quietas, com medo de ficarem punidos. É uma vergonha, mais uma vergonha, que o Tarcísio nos faz passar aqui no estado de São Paulo. Tarcísio, que em pouco tempo conseguiu arrebentar com a segurança pública no estado de São Paulo, e os índices todos da segurança pública estão aí, não conseguem atrair investimentos, fala muito, faz pouco, e fora o desastre que ele está fazendo na Secretaria de Educação, tentando até tirar livro, depois voltando atrás, querendo fazer patrulhamento de professores, enfim. Por que a gente foi cair nessa conversa do bolsonarismo que está fazendo com que o estado de São Paulo, que sempre foi a locomotiva do Brasil, devagarinha vá virando um calhambeque encalhado, e logo, logo, se não mudarem as coisas, vai acabar sendo ultrapassado por outros estados. E você, o que acha de mais essa barbaridade bolsonarista, de punir quem denuncia o ilícito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, e vamos continuar denunciando, até que a ficha um dia caia na cabeça dos paulistas do interior, que continuam votando em gente que não olha para a gente.